E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Prime Game! E tem conteúdo de graça pra resgatar na Prime, bora conferir? Bora! Eu estou aqui na página da Prime Game, bora resgatar o nosso conteúdo de Destiny, se ele não estiver aparecendo aqui na primeira tela pra você, é só clicar no conteúdo em jogo e aí ele vai estar nessa categoria, beleza? Vamos clicar aqui em Destiny, pacote exótico só guitarrada, pacote de drop de equipamento exótico disponível para PC, Xbox, Playstation e Stadium, termina dia 26. Desde outubro de 2022, incluso gratuitamente com a Prime, vamos clicar aqui, incluso gratuitamente com a Prime, envia sua conta vinculada para a Banjo, vamos clicar aqui, obtenha o conteúdo no jogo, sucesso, item de pacote exótico só guitarrada será enviado para o seu jogo. Então pra resgatar o seu pacote, basta você ir pra torre e visitar a Amanda Holiday, vamos fazer isso agora. Então pessoal, já aqui na torre, bora visitar a Amanda Holiday pra ver o que a gente ganhou. Só guitarrada, gesto, só na pisadinha. Porta-Fantasma, primos traidor. Tchau, tchau, tchau. E a nave DSV Rouges 9. Visualizar. E é isso pessoal, esses foram os loots do pacote exótico da Prime Game desse mês de outubro. Esse pacote são para os assinantes da Prime Game. Se você ainda não é assinante, eu vou deixar um link na descrição. Beleza pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro.